Então, boa noite. Realmente a gente trabalhou para conseguir o resultado positivo. A ideia nossa era realmente de tentar largar na frente, mas sabendo das dificuldades e da boa equipe que nós iríamos enfrentar. Mas de um modo geral, acho que o Botafogo, é claro que o torcedor, talvez se tivesse saído daqui com um empate, com um gol, sairia com um resferiço, porque ele sempre quer ver o gol. Mas ao mesmo tempo, o torcedor do Botafogo tem certeza que essa equipe tem deixado ele orgulhoso, que é uma equipe que até em outros momentos, quando a gente perdeu os jogos, nós jogamos contra os grandes de uma maneira de igual para igual. Em momento algum, nós fomos uma equipe omissa de só marcar. É claro que em momentos do jogo, você acaba tendo que baixar um pouco a marcação, até porque a gente não consegue grandear 90 minutos de igual para igual. Em alguns momentos, nós temos que baixar a marcação, mas sempre que tem a posse de bola, procura criar alternativas para chegar no gol do adversário. Hoje, diferente dos jogos contra São Paulo, Corinthians, o Santos marcou muito bem as jogadas, as principais jogadas que nós temos no aspecto ofensivo. Então foi um pouco mais difícil a gente criar boas chances, chances claras de gols. Tivemos aquela com o Daniel, tivemos algumas finalizações, mas sem muito sucesso. Assim como o Santos também, nós conseguimos, estudamos bastante a equipe deles, principalmente o último jogo da Libertadores, que eles venceram em casa. Tentamos neutralizar as principais jogadas, conseguimos na maioria. A única situação que a gente tinha que evitar, que foi a chance mais clara que eles tiveram, que foi no primeiro tempo, oferecer um contra-ataque, que eles têm um contra-ataque muito forte, jogadores velozes na frente, Sacha, Rodrigo, o Gabino, que se movimenta muito, e a gente possibilitou um contra-ataque para eles, que eles quase fizeram gol. Mas de um modo geral, foi um jogo, como você falou, muito estudado, as duas equipes tentando anular as principais jogadas do adversário, e eu acho que foi um resultado justo. Como você mesmo disse, é um jogo muito igual, mas o Botafogo conseguiu se ombriar a equipe do Santos, jogando aqui na cidade de Santa Aquinas, o jogo, por conta que o Sime sai realmente orgulhosa do que viu dentro de campo. Agora você joga na vida de um nível, o grau de dificuldade, você acha que fica em igual também, ou você acha que o Botafogo terá uma dificuldade um pouco maior do fato de ser lá, né? Então, o que você mensura essa dificuldade do Botafogo jogando lá? Claro que na Vila Belmiro, em Santos, toda a tradição que tem, não resta dúvida que o grau de dificuldade vai ser elevado, mas ao mesmo tempo, o Botafogo tem certeza que do outro lado também eles estão preocupados. O Botafogo, sempre que saiu para jogar longe de Ribeirão Preto, com exceção do primeiro jogo contra o Bragantino, que a gente não fez um bom jogo, todos os outros jogos nós saímos e conseguimos realizar bons jogos. Nós temos uma marcação muito forte e temos também alternativas de jogar fora de casa, que a gente tem trabalhado. Então, mesmo quando a gente perdeu no São Paulo, nós fizemos um jogo bom contra a equipe do São Paulo. Então, conseguimos vencer a Ferroviária, vencer Santo André, empatamos com o São Bento. Então, nós fizemos bons jogos longe de Ribeirão e o pensamento nosso, de todos, é que está aí aberto a disputa. Respeitamos muito a tradição do Santos, respeitamos a questão do jogado no campo deles, mas o torcedor não é ficão. Ele pode incentivar, dar o gás a mais para a equipe deles, mas ele tem que ir para apresentar essa postura que a gente entrega de dedicação dos jogadores. Nós podemos, sim, voltar de lá com um bom resultado. Bom, Zé, boa noite. Você falou bem do jogo, eu queria falar agora do Conté. Antes da partida, a gente recebeu a informação que você tinha com essas propostas, inclusive já pensando no segundo semestre. Uma dessas propostas seria da CERB, da CERB, da Corte Preto, pelo menos uma sondagem, e de um time de Goiás. Como está a cabeça do Leonardo Condé nessa reta final do Paulistão? E tem essas propostas, de fato? Falo com um ponto total para a verdade. Não chegou nada até a mim, não tem proposta nenhuma, e a cabeça totalmente voltada para esse confronto com o Santos. E não pode ser diferente, por tudo que o Botafogo tem representado para mim, por todo o comprometimento dos jogadores, do torcedor que abraçou a equipe, onde existiu uma desconfiança muito grande no início do trabalho, que é normal, até pelas séries de mudanças que teve, mas o torcedor abraçou a equipe, fez uma brilhante festa aqui hoje, eu tenho muito respeito pelo Botafogo. O torcedor pode ter certeza disso, que a cabeça está totalmente voltada para esse confronto com o Santos. Condé, boa noite. Algumas coisas não funcionaram hoje no jogo do Botafogo. Adolfo, pelo lado direito, que é uma das principais apostas do time, hoje não foi tão efetiva, não funcionou de fato. O Bruno Moraes ficou bastante isolado no ataque. A Moraes chegou muito pouco para ele participar do jogo. O que fazer com o próximo jogo contra o Santos, esses erros não se repitam enquanto o jogo de uma forma mais conjunta, joga de uma forma mais próxima, sem tantos espaços no objetivo? Como o próprio Mando falou, foi um jogo muito estudado. Chega nesse momento, todas as equipes procuram naturalizar o que as outras têm de forte. O Rodrigo, que foi o melhor jogador deles no último jogo, também não conseguiu, conseguimos marcá-lo bem. Então, as principais jogadas do Santos, a gente conseguiu, de uma certa forma, também neutralizar. Assim como eles neutralizaram a nossa. Às vezes, realmente, a avaliação é do que a gente errou. Mas, às vezes, a gente erra não é só pela questão técnica, pela questão da movimentação. Erra também porque tem um adversário qualificado do outro lado, que neutralizou. Naturalmente, nós vamos observar o vídeo amanhã, ver algumas possibilidades, algumas formas, que a gente pode também melhorar o nosso sistema defensivo e também explorar algumas situações que o Santos possa nos oferecer nessa partida de volta. Você pediu que o que é essa melhora, depois de três erros, você conseguiu empate. Essa melhora realmente houve, você conseguiu um resultado um pouco melhor. Só que ainda não é suficiente para classificar. Quem se acha que tenha que melhorar ainda? Eu penso que, em termos de resultado, sim. A gente tinha sido derrotado nas partidas anteriores e empatamos. Mas eu acho que a dinâmica do jogo da nossa equipe nas partidas anteriores também foi boa. Como acho que hoje, até no quesito de organização ofensiva, até pela boa marcação exercida pela equipe do Santos, a gente teve um pouco de dificuldade. Mas a competição está em aberto. Claro que a gente vai trabalhar para conseguir um resultado positivo, mas no caso de empate leva a decisão dos fernos. Do outro lado também, um adversário qualificado, um adversário muito bem treinado pelo Jair, tem camisa, tem tradição, mas que tem certeza que eles também estão no passo. Sábio, do lado de cara, o atafogo é uma equipe que se mostrou forte dentro da competição e vai tentar fazer um bom jogo lá. O jogo nós temos que manter a concentração que a gente teve aqui hoje na parte defensiva e tentar ser um pouquinho mais objetivo nas ações ofensivas. Bom, Débio, eu vi hoje o Thiago Cardoso se jogar nos pés do atacante e usar o rosto para ser chocado. Eu vi o clima por a cabeça de uma bola violentíssima, no meio do caminho para criar a trajetória. Eu vi o William voltando contra os lados, sendo um dos maiores ladrões de bola na partida. E vi o Jones dando carinho na lateral do campo de levantar, tentando consciência pelo mundo. Essa entrega, esse espírito, a parte do jogo da bola, é possível ser levado para o jogo da Bola? Com certeza. É um grupo que a gente sempre passou, claro que cada clube tem as suas trajetórias tradições, né? E a gente procurou passar isso para os jogadores, da tradição do Botafogo. O Botafogo gosta de jogador virante, é claro que a qualidade técnica a gente sempre procura, buscar um atleta, mas ao mesmo tempo essa vibração. E o torcedor hoje, ele viu uma equipe vibrando, não só hoje, como em várias outras partidas, né? Hoje, até pelo caráter de decisão elevado, os jogadores acabam se empenhando mais. Mas é um grupo, como em outras coletivas, eu citei, muito comprometido. Os jogadores têm orgulho de vestir a camisa do Botafogo e realmente têm se doado ao máximo. O Thiago, no jogo contra o Santander, saiu com a orelha cortada, o Jones hoje cortou ali a específica. Então, os jogadores realmente, digamos assim, no chatão, estão dando a vida pelo Botafogo. Passou por uma série de dificuldades, que vocês sabem, e em momento algum ficou ninguém lamentando, muito pelo contrário, trabalhando. Eles ficaram muito chateados quando levantou aquela questão do jogo do Linense, de que fizeram corpo mole, aquela coisa que eu nunca devia. Mas é um jogo ruim contra o Linense, e o Linense também fez um jogo bom. Mas esses jogadores são altamente comprometidos. É claro que no grupo de 30, às vezes 1 ou 2, pode misturar um pouco. Mas, de um modo geral, os jogadores são extremamente comprometidos. E tenho certeza que nesse jogo da Vila não vai ser diferente. Vamos continuar com essa pegada. Poder, como você mesmo disse, o Botafogo conseguiu construir várias jogadas. O Botafogo conseguiu envolver esse jogo do Santos na armação das jogadas. O penúltimo passe, eu não sei se você vai controlar o vídeo, porque hoje parece que eu perguntei um pouco, mas vai descusar menos. Errado o mundo é descusar menos. Você também concorda com isso? Você acha que esse é um fundamento que tem que ser... Até trabalhar não vai dar, porque não tem tempo, né? Você está muito em cima do jogo. Mas que dá para tentar conversar com o governador? Realmente, esse penúltimo passe nosso hoje deixou muito a desejar. Foi o mesmo capricho maior ali para colocar o Bruno em condições. Até o Jones achou o passe assim, a bola fugiu um pouquinho no peito do Bruno ali. Foi uma bola boa. E os cruzamentos também a gente pegou muito, principalmente lá do direito ali, com o Martins e o Taylor. Mas são jogadores que têm uma boa batida na bola, né? Nesse momento agora não tem muito o que fazer. É claro que pedir para que eles... Até pelo... Às vezes pelo grau de exigência do jogo, por ser uma disputa, ser um mata-mata, acaba de repente em alguns momentos um certo nervosismo faz com que os jogadores erguem também. Como os jogadores do Santos em alguns momentos também erraram esse tipo de situação. Mas eu acredito que com uma boa conversa e alguns ajustes ali, nós vamos procurar ajustar esse setor. Leão, vocês estão vendo essa quarta de final do Tampal, o Luiz está mais desfrutado de todos os tempos, tirando o Palmeiras aí que ganhou de 3 a 0 para o Santino, o São Caetano venceu o São Paulo, o Brelentino venceu o Corinthians, e o Batafogo empatou com o Santos, está tudo em aberto e o Batafogo, mesmo empatando, ainda pode classificar-se aí descendo nas ferradas máximas. Ah, o campeonato é muito bacana, né? Eu acho que a gente vinha batendo muito nessa tecla, né? O Campeonato Paulista, ele teve uma goleada que foi do Corinthians sobre o São Caetano, e agora teve essa do Palmeiras no Horizontino. Eu acho que não teve nenhum outro placar com mais que dois gols de diferença. Posso estar enganado, mas foi um campeonato muito equilibrado. E agora, nessa fase também, como você falou, tirando esse jogo do Palmeiras com o Novo Horizontino, todos os jogos muito equilibrados, e penso eu que está totalmente aberto à definição das marcas.